Soluções para Linux e Windows, tanto em servidores quanto em estações de trabalho, virtualização, backup e monitoramento de servidores é com o Marcos Monteiro. Acessem www.marcosmonteiro.eti.br ou acessem o link na descrição desse vídeo. Beleza, cambada? É o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo aqui rapidinho, tá? Só para anunciar a vocês. Já fiz um anúncio nas redes sociais como o Facebook, no Google+, no Twitter, no LinkedIn. Fiz também no grupo, no Telegram, do Toca do Tux. E estou fazendo isso aqui somente para poder reforçar, tá? Que no dia 29, às 7 da noite, vai ter uma live aqui no canal com o Heitor Faria, uma das autoridades do Baco lá na América Latina. Vocês têm noção, gente? Então fiquem atentos, tá bom? No dia 29, às 7 da noite. Não deixem de comparecer. Eu estou muito satisfeito disso ter acontecido, assim. Eu não esperava receber o Heitor Faria aqui no canal, galera. Então é isso. Eu fico aguardando vocês. Um abraço e... Falou! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto